Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Autotelling News. Eu sou o Kelvin Farias, o seu careca favorito. Olha que careca recém-raspada, olha. Só fica um pouquinho verde por causa do chroma key, mas tá... a bicha tá lisinha. Quero alguém pra fazer um carinho aqui atrás, aqui ó. Tá bem sensível. O que foi esse começo de vídeo? Desculpa, você tá bom? Eu aparentemente não tô muito bom não, acho que tô tendo um mental breakdown aqui. Não sei o que foi esse começo de vídeo não, foi meio estranho. Mas vamos seguir, eu vou passar vergonha mesmo, vamos lá. Seguinte, né, aqui no canal a gente comenta sobre notícias automotivas, né. Mas agora a gente tem aqui, duas vezes por semana, um quadro onde eu respondo os comentários aqui dos inscritos. Beleza? Então vamos lá, já vamos logo pro primeiro aqui, ó. Salve cabeça de lustra móveis. Ah, tomar nesse cu aí, rapaz. Já ouviu falar do DS Survolt? Conheci ele pelo Asphalt 8. Mesmo sendo elétrico, acho ele muito bonito. DS Survolt? Eu já vi sim, já conheço sim, cara. Acho muito legal. Eu acho que eu joguei com um carro parecido com esse quando eu tava jogando o Gran Turismo Sport no ano de 2021. Eu pilotei alguma coisa no GT Sport que era parecido com esse. Será que era um Vision Gran Turismo? Um Citroën Vision GT? Será que era um Vision Gran Turismo? Ah, era o Vision GT, é. Ambos eu acho eles estranhos pra caralho, mas eu acho legal. Eu gosto dessa Citroën aqui, ó. Da Citroën excêntrica, irracional e revolucionária. Essa Citroën eu acho foda. Agora a Citroën que fica fazendo aí C3zinho aí, fazendo esses carrinhos merda aí, fazendo o Picasso. Realmente, ó. O início do fim da Citroën foi quando surgiu o primeiro Picasso. Vou deixar aqui. Vou jogar essa no ar aí. Hoje eu quero responder o máximo de perguntas de vocês possível. Tô deixando um Supra correndo no Gran Turismo de fundo. Não tem nada a ver, mas ele vai ficar aparecendo aí enquanto eu pego outros comentários. Vamos responder bastante diante hoje. O Sualisson Miranda 745. Um salve. Fala Calvo, tudo bem? Tô bom, cê tá bom? Fala sobre a Ferrari J50. Queria saber sobre a opinião estética e de mercado sobre essa Ferrari que quase ninguém conhece. Cara, a Ferrari J50, ela é a Ferrari JDM. Ela é uma Ferrari JDM. Ela só foi feita no Japão. Eu não lembro quantas unidades tem. Não lembro se é só uma. Eu não lembro de cabeça quantas tem. Mas ela é exclusiva japonesa. Foi feita pro mercado japonês. E ela tem uma coisa que eu acho muito legal na parte estética. Que ela é uma das poucas Ferraris modernas que ainda remete um pouquinho ao design Pininfarina. Ao mesmo tempo que ela também é bastante moderna, sabe? Ela tem um porte de F8 tributo. Com uma dianteira meio de FXX Caevo. Com o teto aqui que antecipou a SF90 Stradale. Ela é uma mistura. Essa daqui foi... Eu fiquei muito feliz quando eu conheci ela. Eu conheci por causa de um inscrito também. Antes de você. E talvez essa seja uma das Ferraris mais bonitas dos últimos 10 anos aí. Talvez. Na minha humilde opinião. É a Ferrari que tem mais acertos de design, sabe? Ela é uma Ferrari que junta tudo que eles acertaram nos últimos 10 anos e bota num carro só. Tá ligado? Eu acho muito legal. Ela tem esse vidro aqui também. Que esse vidro é muito LaFerrari, sabe? Tem vários elementos aqui de vários outros carros. Ela não tem nenhuma linha de Ferrari nova. Nesses últimos anos aí. Mas ela pega tudo de bom que teve na linguagem visual dos últimos 10, 15 anos da Ferrari. Eu acho ela muito bonita. Eu tenho que investigar mais pra saber quantas unidades tem. Mas eu lembro que ela é exclusiva japonesa. Ela é a Ferrari JDM. E vai ser capa desse vídeo pra gente já fazer o clickbait. Vamos aqui então pegar mais comentários. Eu quero responder bastante gente hoje. Vamos lá. O Mr. Thiago. Olá Kelvin. Os motores B10 vão morrer? Já morreram, meu amigo Thiago. Desculpe te informar, mas já morreram. Huracan. Está prestes a sair de linha. R8. Praticamente já saiu de linha. Vamos ter só mais um R8 em breve. Que possivelmente será um R8 GT3 de rua. Que eu abordei aqui no canal Tottenham News. Assista depois. Edição. Bota no card aqui em cima. Que eu clico aqui. Assisti depois. Então eu só me lembro desses dois carros motor B10. Que ainda estão sendo fabricados este ano. Ano que vem. Provavelmente nenhum dos dois vão ser fabricados mais. Vai para a saída de linha em 2014. Se eu não me engano. A gente já vai fazer quase 10 anos em que vai para a saída de linha. Ou vai fazer pelo menos um 7. Sei lá. O B10 dificilmente volta. Infelizmente. Infelizmente. Tem muito mais razões políticas para o B10 morrer. Do que razões lógicas. E também. Querendo ou não. Se você for aí. Pegado pela parte da engenharia. Engenharia mesmo. Os B8 Biturbo hoje. Já entregam o que os B10 entregavam. Um tempo atrás. Então não houve incentivo no desenvolvimento dos B10 nos últimos anos. A Lamborghini. Que só continuou com o B10 por conta do R8 ser o irmão dele. E a Dodge não tancou. Então. O B10 por mais que para mim. O ronco mais foda que tem. São dos B10 e dos 5 cilindros. Esses dois tipos de motores. Não vão durar mais do que 2030. Dificilmente. Dificilmente. Eu espero estar errado. Mas acho que não estou. Vamos para mais um comentário. Nossa. Estou dando uma saudade de Gran Turismo 2. Estou vendo esse jogo aqui. Eu quero jogar também. Vamos lá. O Gui Pinheiro1354. Calvo. Dá uma breve opinião sobre o Iconic 6. Traseira dele chega a me incomodar. Vamos lá então. Iconic não. Ionic. Hyundai Ionic 6. É o fastbackzinho da bunda caída. Puta que pariu. Esse carro tem um cu triste cara. Tem uma bundinha caída. Parece um elantra broxado cara. Ai ai ai. Mas assim. Se eu for pensar assim no grupo. Do grupo Hyundai Kia. O Ionic 6 consegue ser um pouquinho mais autêntico do que os Kia. Se pegar sei lá. O Kia. Esses Kia EV de merda que lançaram recentemente. Que anunciaram recentemente. Porra. Entre a bundinha murcha do EV6. E a do Ionic. Eu acho que eu vou na do Ionic. Sei lá. É um carro estranho. Porém autêntico. É isso que eu tenho para dizer. É estranho porém autêntico. Uma pena que é elétrico. Se fosse com o motor Teta lá. O Teta 2. Aí eu gostaria mais ainda. Vamos para mais um comentário. Primeiramente. Parabéns para o editor. Olha aí o editor ganhando reconhecimento também. Segundamente. Eu adoro quem fala segundamente. Segundamente. Calvo. Dos jogos de corrida mundo aberto atual. Ah tá. Qual dos jogos de corrida mundo aberto atual. Que tem o seu mapa favorito. Olha. Isso que é uma pergunta boa gente. Faz umas perguntas específicas. Isso aqui que é uma pergunta da hora. Qual que é o mapa de jogos de corrida mundo aberto. Que eu mais gosto. Tá. Então ele não citou modernos. Ele é de modo geral. De modo geral. Mundo aberto. Modo geral. Eu gostava muito do mapa do Burnout Paradise. Só que eu não gostava da gameplay. Eu gostava muito do mapa de San Diego. No Midnight Club 3. Eu gostava muito. 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 Pra caralho. De Rockport. Só que ele não é necessariamente mundo aberto. É um semi mundo aberto ali. Tipo. É um mundo aberto. Mas você pode fazer uns flash travel ali. E tal. Né. O Mapa do Underground 2. Eu não sei. Eu. 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 Eu não gosto tanto. Assim. O Mapa do Underground 2. Eu. Eu acho que é porque. O Underground 2. Ele é um jogo tão maçante. De você zerar. Que eu acabo. Enjoando ele muito fácil. Eu joguei também recentemente. Eu acabei não gravando. E não falando. Não falando nada. Mas eu acabei jogando recentemente. O Forza Horizon 1. Eu nunca tinha jogado o Forza Horizon 1. Eu joguei bastante dele. Joguei até enjoar. E o mapa é bem legal. O mapa é bem legal. Eu joguei também recentemente o Payback. Que saiu o gameplay lá no canal. No canal Autodaddy. Mas assim. Eu acho que o mundo aberto que mais me prendeu. Que eu mais. Mais. Joguei mesmo. Foi o Rockport. O Rockport do Need for Speed Monster Hunter de 2005. Antes de eu. De eu desbravar a região. Aqui onde eu moro. Aqui né. Mas até. Sei lá. Vamos colocar. Até os meus. 22. 23 anos. Eu conhecia mais o mapa de Rockport. Do que a minha cidade real. Era nesse nível. Ah. E se for pra sair de mundo aberto ali. Mas que envolve carro também. GTA San Andreas. GTA San Andreas também. É o mapa que eu mais. Mais gostei de jogar. Foi o que mais marcou minha infância. Vamos gravar. Vamos gravar mais. Ziotan501. Esse nome não me é estranho. Um salve pra você. Já li seu nome em algum lugar. Tipo esse de algum lugar. É membro? Não sei. Mas enfim. Então Kelvin. Olha. Me chamou de Kelvin. O papo é sério. Vamos lá. O que você tem a dizer. Dos seus seguidores malucos. Que agora vem todo cara gordinho. Careca de óculos. E carinhosamente apelidão de Calvo. Ou outro ser humano do Calvo Verso. Tem um YouTube Shorts meu aqui. No caso. Tá no canal principal. Eu não vou. Nossa. Eu acho que não vou conseguir achar mano. Puta merda. Esse aqui. Esse aqui. Eu tô em cima. Não tô em cima. Esse daqui ó. Editor. Me peça depois. Eu vou deixar o link desses shorts aqui nos comentários. Pra você assistir. Pra você entender o que foi esse comentário aqui. Do pessoal me encontrar na rua. E não sei o que. Me lembra depois editor. Eu vou colocar. Daí eu te mando esse link aí. Pra você colocar na descrição. Vocês precisam ver isso. É muito engraçado. Salve Calvo. E aí. Salve a Vicente. É nóis. Adoro os seus vídeos cara. Sou de Campinas também. Sempre acompanho os seus vídeos. Queria saber sua opinião sobre o Ford Landau. E os demais carros da mesma era. Das barcas americanas. Cheia de lata e personalidade. Um salve a Vicente. Eu vou estar. Dia 19. Dia 19 de novembro. No Sunset Meeting. Lá no Shopping Guatemi. Se você me ver por lá. Bora. Bora resenhar lá. Que eu vou estar por lá. Provavelmente você vai me ver fumando lá. Mas qualquer coisa você cola lá. Que eu acho que eu vou. Acho que eu vou gravar um vídeo lá também. Todo mundo que é de Campinas. Que me assistem. Me encontrem lá. Agora respondendo a sua pergunta. Eu gostava muito do Landau. Quando eu era pequeno. Landau e tudo mais. Só que daí. Um dia. Eu acabei descobrindo. Isso daqui. O Ford Fairlane. Depois que eu descobri o Fairlane. O Landau perdeu. Composto no meu coração ali. Porque isso aqui é basicamente. A plataforma do Galaxy. Que o Ford Galaxy virou o Landau. Então são tudo ali. São tudo irmão. Só que o Fairlane desse ano aqui. Que se não me engano é 71. Alguma coisa assim. É entre 69 e 71. Não lembro exatamente que ano que é. Mas esse Fairlane aqui. Ele é basicamente o Galaxy. De dois lugares. Com o V8. Isso aqui. É um rival do Chevelle. Da Ford. Basicamente. Que não teve tanta fama assim. Tem até esse farol também. Que era uma cópiazinha do GTO também. Cara. Esse aqui. Puta merda cara. Houve um tempo que eu quase gostei mais dele. Do que o do Mustang. Mas puta merda cara. Saudade desses carros que eram gigantescos. Irracionalmente. Na dianteira e na frente. Mas no meio aqui. Você não tinha espaço interno nenhum. Eram outros tempos. Mas carros legais também. Quero dirigir um desse um dia. Eu já entrei em um Impala. Na época eu não tive coragem de pedir para dirigir. Mas esses carros antigões são. É uma vibe diferente cara. É muito legal. Fabiano Fernando Ribeiro. Salve Calvo. Só uma pergunta. Você acha que a Lincoln. Teria a chance no mercado de luxo aqui no Brasil. Eu tenho uma história com o nome Lincoln. Que eu não vou contar publicamente. Nem fudendo. No máximo eu conto para os membros. Mas vamos lá. Lincoln teria a chance no mercado de luxo aqui no Brasil. Cara. Se a BYUG está com chance. E está vendendo. Qualquer outra marca teria. É só entender ali. Os incentivos. Que os brasileiros tem para comprar carro. Que dá certo. Qualquer marca de luxo dá certo aqui cara. O Brasil tem muita gente rica sim cara. Acho que daria. Ainda mais se eles pegassem. Sei lá. O Lincoln Navigator. Puta. Venderia fácil. Venderia fácil. Bota o Lincoln Navigator para competir ali. Um pouquinho acima ali. Do SW4. A casa ali dos 15. 500, 600 mil. Vende mano. Vende. É só querer vir. É só entender a macaquice brasileira. Que você vende aqui sim. Rockskeleton 990. Fala Calvo. Dá uma olhada no Mansory Cormeum. Duvido você achar feio. Parece que tem nome de cor no negócio. Mansory Cormeum. Tá. Vamos lá. Mans. Parece que o nome é Man, vírgula. Sorry. Tipo. Cara, desculpa. Mansory Cormeum. Nunca vi na vida. Não faço ideia do que seja. E que diabo é isso? Mano. Caraca, velho. Mano. Os caras meteram uma frente do SLR Stirling Moss de fibra de carbono no SLS. Uau. Uau. Meu irmão, tu foi longe. Tu foi longe. Cacete. Tem até o site dele aqui. Velho. Me desculpa. Achei bonito. Achei bonito. Paguei um pau. Tá vendo como que não precisa ter verde, limão, florescente ou ciano pra o carro ficar bonito? É só meter fibra de carbono que fica legal também. Caraca. Nossa. Puta que pariu. Que carro lindo, velho. Que carro lindo. Uau. Estou molhado. Estou molhado. Tá. De lado aqui, ó. Parece que de lado aqui tá meio feinho. Mas em outros ângulos, cacete. Que carro bonito, velho. Que carro bonito. Não conhecia. Primeira vez que eu tô vendo aqui. Mano. Vocês me venceram. Eu zoei tanto a Mansory aqui no canal que conseguiram achar um Mansory que eu fiquei boquiaberto. Caraca, velho. A motorização não deve mudar muito, né? Deve ser como um SLS normal e tal, né? Vem o oitaço ali, mas... Mano. Lindo. Lindo, velho. Paguei um pau. Obrigado aí você que comentou aí, porque uau. Tem mais alguns comentários aqui pra gente encerrar esse vídeo, que ele fique longo demais. Teve esse comentário aqui, ó. O Arthur Ferreira, ele falou... Salve, Calvo. Você tá bom? Eu tô bom. Ele perguntou assim pra eu poder falar sobre alguns carros esquecidos da Mazda, como o Alcione SVX. Eu citei o Alcione SVX no último vídeo que eu fiz da Subaru também. Depois assistam lá. Calvo, eu sei que você não gosta de animes, porém o vídeo do i86 você falou um pouco sobre o Nishaldi. Você assistiu? O que achou? Eu meio que assisti, se a gente for pegar ali, eu assisti o que? O primeiro stage? Um pouquinho? O segundo, talvez? Cara, animes... Animes me pegam pela premissa e eles me perdem pela execução. Eu não gosto da execução de roteiro dos animes. Eu sou um cara que eu sou muito chato pra filme. E aí eu vejo que animes tem ideias fodas, mas aí a execução do roteiro, a forma como é conduzido os episódios, o ritmo ali, a relação de causa e efeito ali das ações dos personagens, o desenvolvimento dos personagens, assim, que é mais também que normalmente me incomoda em anime, quando tem muito diálogo expositivo também, é um negócio que eu não gosto muito, é os famosos feelers, né? Então, anime não costuma me prender muito. Eu vi, eu respeito Nishaldi, no fundo eu respeito. Por mais que eu zoe, no fundo eu respeito Nishaldi, porque ele trouxe muita molecada pra gostar de carro e tudo mais. Só que animes não são o tipo de conteúdo que eu assisto muito, assim, eu não sou muito enxergado, infelizmente. Paulo, 10, 510, dia 22, Calvo, você poderia falar do Porsche? Não, o que você acha do 959? Aproveita faz um vídeo dele aqui pro canal principal. É um vídeo que merece acontecer também. É um daqueles carros que tanta gente conhece, que eu fico pensando como que eu vou achar uma forma de agregar falando desse carro. Que é tipo o caso do último vídeo do Lancer também. Eu falei coisas que eu não vejo muita gente comentando sobre o Lancer, né? Porque daí, se eu for fazer um vídeo 959 dizendo o que todo mundo já diz, não tem graça do meu vídeo existir. Eu faço vídeo pra vocês, mas o canal principal eu faço pra mim também. Eu tenho que estar satisfeito com o conteúdo que sai lá, tá ligado? Eu pretendo pegar uma lasanha, porque como eu não dirijo todos os dias mais, eu não tenho necessidade de ter um carro tão novo, tão confiável assim, então eu posso me permitir ter uma lasanha. Eu queria mesmo uma lasanha, uma Mercedes véia, ou uma BMW véia, só queria uma coisa assim, né? Mas não sei. Não sei o que vai ser. O projeto de trocar de carro vai ficar pro ano que vem e aí eu atualizo vocês quando acontecer. Fala Calvão, o seguinte, quero tirar minha habilitação ano que vem e futuramente meu carrinho dos sonhos. Queria muito um Astra, também quero, gosto muito do Astra, mas tenho medo de não ser uma boa ideia. O que você acha? O que você recomendaria pra mim? Não tenho uma marca preferida e gosto de carros de verdade e não é SUV. Gostei de você, você já parece uma pessoa gente fina. Cara, vai no Astra sem medo, pode ir tranquilo, desde que você não rode todos os dias, porque o Astra bebe bastante. Bebe bastante. Agora sim, o que normalmente eu dou de conselho quando me perguntam isso é que eu falo assim, cara, o seu primeiro carro, você vai estar ali recém habilitado, a autoescola, nenhuma autoescola do Brasil vai te ensinar a dirigir de verdade. Você vai fazer merda, você vai ralar em algum lugar, seu carro vai quebrar e você vai ficar ali tipo, porra, como é que eu arrumo, seu carro, mano, todo tipo de perrengue vai acontecer. Então, o que é mais saudável, não vou dizer que é uma regra, mas o que é mais saudável financeiramente pra você, seria você pegar um carro que não seja uma bucha, seria você pegar um carro que teve um volume de venda muito grande, que você conseguia encontrar peças fáceis, você conseguir encontrar facilmente também pessoas pra arrumar esse carro, que seja um carro que não seja muito grande porque você ainda tá recém habilitado, você não vai conseguir saber manobrar muito bem, você precisa aprender a ter noção de espaço do tamanho do seu carro, do tamanho de você no trânsito como um todo. Então, eu costumo recomendar hatches pequenos e mais direcionados a carros populares. O Astra tá ali no limite porque ele não é tão grande assim, mas já é um carro muito bom pra você que é primeiro carro, vai ser excelente. Já é tipo, pra primeiro carro eu já diria que é uma nave assim, tá ligado? E, pô, motor família 2, vendeu a rodo, não é econômico, mas tem peças sobrando em qualquer outra peça que você for aí, então essa vibe eu recomendaria também o Palio, o Palio, por mais que ele não é muito entusiasmante de pilotar, ele é muito barato de manteia, por isso que eu tô com ele, ele tem um pouquinho mais de conforto que o Uno, mas o Uno também é um carro muito legal, também tem sua diversão de pilotar também, Celta, Corsa Wind, se você achar, Corsa C, se tiver um pouquinho mais de dinheiro. Qualquer carro desses populares aí que venderam muito, da Chevrolet, Volkswagen, Ford, Fiat, de menos de 20 mil ali, tá ideal pra você, pra o seu primeiro carro. Seja realista, seu primeiro carro não vai ser uma BMW E36, e se for, você vai perder muito dinheiro, então fica ali um aninho ali com o seu astrinha, tá ligado? Fica ali um aninho, dois com o seu astrinha ali, pega experiência e tudo mais, vê como é que é essa dinâmica de ter um carro, porque ter um carro é como ter um filho, basicamente, aí depois você começa a pensar ali num ômega, velho, um chevette, velho, entendeu? É o mais saudável. Se você quiser meter o louco e fazer que nem o meu amigo Stroking, o primeiro carro ser um Corvette, pode fazer também, mas arque com os riscos. Beleza? Acho que o vídeo já ficou muito longo, já estou ficando sem voz, então acho que vou encerrar por aqui. Ah, tem mais uma última aqui, rapidinho aqui também, ó. O PSA. Salve Cal, você tá bom? Se você fosse ter um super esportivo, qual você teria? Qualquer um da Porsche, sem pensar duas vezes. Fala a vossa calveza, se aí leste. O que você acha das pessoas que tornam carros com poucas unidades fabricadas? Eu sou muito purista com certos carros e me incomoda um pouco. Me incomoda de ver, sim. Me incomoda de ver, tipo o cara que transformou em barqueta uma F40. Me incomoda, mas o dinheiro não é meu, então foda-se. Eu com o meu dinheiro não faria. Com o dinheiro dos outros, não estou nem aí. Faça o que você quiser. Não é o tipo de conteúdo que eu vou consumir também, se o pessoal possar esse tipo de coisa. Mas não... Eu tento não ligar porque não é da minha conta, basicamente. Aqui tem a última. Boa noite, Calvo. Você pode falar sobre como... Sobre o Trion, Nemesis, BXR, Bailey, Genti, Aquilone. Desculpa, cara. Eu nem entendi seu comentário. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é isso. Pelo tanto de nome que tem aí, deve ser tudo feio essas porra aí. Eu não sei. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se você quiser que a sua pergunta seja respondida nos próximos episódios aqui do Respondendo Comentários, deixe seu comentário neste vídeo aqui. Esse aqui acho que já é o episódio 6 ou 5, não sei. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta neste vídeo aqui. Perguntas boas, hein? Que nem essas que a gente escolheu. O meu editor vai trazer pra mim e a gente responde aí no próximo episódio. Beleza? Tô sem voz. Vamos tentar fazer episódios mais curtos aí do Respondendo Perguntas, porque é muita coisa. Mas é legal interagir com vocês também. É legal essa interação. Duas vezes por semana, inclusive. Tamo junto. Já não sei como encerrar esse vídeo. Tchau. Chega. Chega.